E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Eu já estou trazendo um vídeo para vocês bem legal, bem maneiro, né? Vocês estão me perguntando, Bruno, por que você está com a renderização assim? Estão pertinho do Minecraft? Bota esse trem no farra, rapaz. Vê o vídeo assim é muito chato, mas não. O vídeo de hoje necessita de uma renderização assim, porque eu vou estar mostrando algumas construções novas aqui para vocês. Construções que eu pedi na quinta ou na sexta-feira para que o pessoal do Twitter me desse sugestões do que construir aqui dentro do Minecraft, né? Sugestões de construções 3D, de personagens, de jogos, de animes, do que fosse, mas que me desse sugestões. E eu recebi algumas sugestões e fiz elas e estou mostrando aqui agora para vocês, né? Essa aqui não é não, tá galera? Esse aqui é o Charizard da série do Pokémon. Lanças chamas, Charizard! Lanças chamas! Ele é uma das minhas construções preferidas e eu resolvi começar o vídeo mostrando ele aqui, que eu acho que ele ficou bem velho, é bem estiloso. Mas eu vou começar agora a mostrar as construções para vocês que me pediram no Twitter. A primeira, eu vou mostrar duas construções primeiro. Que foi uma dupla que me pediu algo muito peculiar. Na hora que eu perguntei, né, qual, que personagem, que coisa que vocês gostariam que eu construísse no Minecraft. Os dois me vieram com a mesma resposta, cara. E sentindo, assim, a resposta, eu vi que eu estava sendo trollado. Então eu resolvi fazer algo especial para eles dois, né? Vou até tirar aqui tudo para vocês poderem ter uma visão melhor. E essas duas pessoas foram o Eliane Diniz e o Eitorium. Vai aparecer aqui o link para o canal dos dois. São pessoas muito gente boas. O Eliane Diniz faz vídeo já aqui para o Minecraft há um tempo. Vídeo para o Minecraft, vídeo para o YouTube há um bom tempo. Praticamente junto comigo a gente começou, mais ou menos, junto. E o Eitorium, eu não sei se ele faz vídeo. Você faz vídeo, Eitorium? Eu acho que faz, né? Mas ele é o rei da live stream. Qualquer live stream, tu vê o Eitorium lá dentro. O cara está em todas. Pelo menos todas que eu entro, ele está lá também. Sempre me cumprimenta, ele é muita gente boa. E eles dois me responderam a mesma coisa e praticamente ao mesmo tempo. Eles falaram o seguinte. Bruno, constrói eu. E eu simplesmente fiz os dois. Olha eles aqui, ó. Que bonito. Olha que construção 3D fera. Olha, olha, olha como eu fui trollado. Eu vou trollar também. Olha só, galera. Esse daqui é o Eitorium, ó. Segurando um stickzinho e é 3D. Não fala que não é 3D não, porque o pézinho dele ali. Pá, bonitaço. Show de bola. E esse daqui é o Elian de Nins, ó. Com topetinho, fazendo joinha. Olha lá, ó. 3D. Ninguém pode reclamar. Eles me pediram para fazer eles e eu fiz eles, ó. Tanto o Eitorium quanto o Elian de Nins me deram a mesma resposta. Então, mereceram a mesma construção. Ai, ai, ai. Um outro... Um outro seguidor meu, que é um grande parceiro meu. Um grande amigo, cara. Um das pessoas mais gente boas que eu conheci no YouTube. Graças ao YouTube eu conheci ele. Eu fico muito feliz por isso. Só pela essa amizade que eu ganhei. Eu já fico muito feliz de ter feito o canal. Que é o VCDesenhos. Ele me pediu para fazer uma construção muito épica. E a princípio eu fiquei meio, assim, sabe? Recioso de fazer. Porque eu nunca tinha feito nenhuma construção no estilo que ele tinha me pedido. Porque, no caso, ele me pediu foi um personagem de anime. Eu vou mostrar agora para vocês. Vocês vão ver que a construção ficou bem legal. Ficou bem maneira. A construção que ele me pediu foi o... Goku! O Goku aí para o VCDesenhos. Olha que maneiro. Olha que maneiro, cara. Ele está soltando o Kamehameha. E eu animei que eu consegui fazer ele. Por quê? Porque personagens de anime, de mangá. Eles têm uma dificuldade a mais. Que é o cabelo. Vocês vão ver que o do Goku não está perfeito. Porque é muito difícil de fazer. Quando o cara está desenhando, é muito simples. Ele faz um molde do cabelo para quando ele está de lado. Igual aqui. E o outro para quando ele está de frente. Só que passa isso para o 3D para você ver. É complicado demais, galera. Pegar todos os nuances. Tem vezes que o cabelo vira para um lado, vira para o outro. É uma bagunça danada. Então eu não consegui achar uma imagem do Goku boa para poder fazer isso. Então eu tive que usar minhas técnicas aqui. Meu RTA, meu recurso técnico alternativo aqui. Para poder fazer o Goku. E quando eu consegui fazer a cabeça, eu animei, galera. Eu falei assim. Nossa, eu consegui fazer a cabeça. Eu vou botar ele em uma pose bem estilosa também. Fiz ele mandando aqui um Kamehameha. A mão dele eu não consegui botar na posição certinha. Mas eu fiz mais ou menos aqui do jeito que eu poderia estar fazendo. E ele ficou bem estiloso. Ele ficou bem legal. E eu estou até pensando em ver se eu consigo fazer mais algumas construções nesse estilo também. Se vocês tiverem sugestões, deixem aí para mim. Geralmente no Twitter eu peço. Já é a segunda ou terceira vez que eu peço isso no Twitter. E as pessoas me respondem. E eu tento fazer. Tento fazer a construção. Eu não fiz a construção acelerada. Porque foram muitos pedidos e muitas coisas que eu conseguiria estar fazendo. A princípio eu fiz só essas três. Mas vai ter mais algumas mais para frente o pessoal que me pediu também. Vamos dar um passeio aqui pelo mapa. Vamos aqui revisitar os nossos pokémons. As outras construções 3D. Para quem não conhece também. Vai estar o link do mapa aqui. Para vocês poderem estar baixando. Fazendo download de todas as construções. De todos os pokémonzinhos aqui. De todas as outras construções 3D. Dos personagens. De jogos. Igual o Mario. O Sonic. Tudo aqui nesse mapa. Se você quiser conhecer. Visitar o mapa aqui. Ver tudo mais. Com mais tranquilidade. Com mais calma. Ou então botar fogo em tudo. Encher de lava. De água. Aí vai da imaginação de vocês. E também quem quiser fazer vídeo explodindo isso tudo aqui. Ou aumentando as construções. Fazendo coisas legais nela. Por favor postem os vídeos sim. Mandem para mim que eu ajudo a divulgar. Eu acho maneiro isso também. Eu gravei uns dias para trás. Um vídeo com o... Com o Angel Xtremer. Que é um dos meus parceiros aqui também do YouTube. Eu gravei um vídeozinho com ele na Páscoa. Que eu fui lá na casa dos meus pais. Lá tem internet né. Eu gravei um outro vídeo com outra pessoa. E também não vou falar não. Porque ele não... Não postou o vídeo ainda. E não quero dar spoiler. Mas foram dois vídeos que eu gravei nesse final de semana. Um deles foi com o... O Angel Xtremer. E ficou um vídeo bem legal. Um vídeo bem maneiro. De parkour. Onde eu... Assim. Eu fui trollado de início ao fim do vídeo. Mas se você puder dar uma olhadinha. Acesse aqui o canal dele. Vai estar aqui o link. Para vocês poderem ver o vídeo. E rirem bastante de mim. Porque eu sofri bastante. Eu não sou bom em parkour não galera. Eu descobri isso. Eu sou muito ruim. E eu fui trollado também. Do início ao fim do vídeo. E eu aproveitei para trollar um cara também né. Porque trollar é assim. Você não pode só ser trollado. Você tem que trollar de volta. Não que seja uma vingança. Mas é uma brincadeira. Tem que continuar uma brincadeira né. Dentro do limite aceitável. Sem apelar nem nada. A trollagem é legal cara. É maneiro. Tanto ser trollado quanto trollar. A gente só não pode né. Ou ficar enfesado com a trollagem. Ou levar a trollagem também ali. E isso que não sejam legais né. Tipo sei lá. Você feriu o orgulho de alguém. Ou então magoar alguém. Aí já não é legal não. Ou então trollagem que envolva assim. Coisas físicas e tal. Isso aí não é legal não. Mas agora brincadeira boba. Uma piadinha. Isso aí é tranquilo. Isso aí qualquer um pode levar. E qualquer um pode fazer também. Vamos lá ver o dragãozão. O dragãozão ainda falta muita coisa para eu terminar ele. Eu não tenho tido tempo de fazer. E também quero pedir desculpa a vocês. Que tem uma série de séries aqui do canal. Olha que bonito. Vai ter algumas séries aqui do canal. Que eu estou há um bom tempo sem conseguir fazer. Ultimamente eu só tenho praticamente colocado os vídeos de tutoriais do Unity 3D. Mas está difícil galera. Está bem complicado de fazer esses vídeos. Eu até aproveitei esse final de semana. Para ver se eu conseguia voltar a construir. Eu consegui fazer algumas coisas legais aqui. Acho que eu estou com um ânimo novamente para poder fazer isso. Mas de qualquer forma eu deixo aí para vocês o meu pedido de desculpas. Eu vou tentar fazer de novo a série do Pokémon. Gravar um próximo episódio para ela. A série também do Calvus Survival Block está bem difícil de gravar. Faz um bom tempo que eu não consigo terminar ela. Nem gravar nenhum episódio dela. Mas eu vou tentar fazer. Eu vou tentar trazer sim. O meu canal está igual a essa casa aqui. Ela é bonita. Ela é tudo mais. Mas ela está bem mal feita. Está faltando um monte de coisa. Tem um monte de séries no meu canal que está faltando. E eu quero trazê-las de volta. Para poder ficar bem legal aqui o canal. E todo mundo curtir bastante as séries. Porque teve pessoas que entraram no canal por específicas séries. E eu não quero deixar vocês na mão. Não quero deixar vocês sem essas séries. E é isso aí galera. Eu queria só mesmo mostrar as construções do Twitter. Tem mais algumas que eu ainda não construí. Mas eu estou procurando ainda imagens. Para poder estar fazendo. E eu vou trazer um outro vídeo. Mostrando essas construções. E se vocês tiverem sugestões de personagens. De anime. De desenho. De videogame. Tá? Dessas coisas. Não vão pedir eu também não. Porque senão o cenário vai ficar cheio. Daquelas pixel artzinhas ali ó. Vai ficar lotado dessas coisas. Então vocês vejam bem o que vocês vão pedir. Que na medida do possível. Eu também estou tentando construir aqui para vocês. Vejam coisas legais. Personagens maneiras. Que ainda não tem aqui no mapa. Que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Tá galera? É isso aí. Eu queria só mostrar isso mesmo. Conversar um pouco com vocês. E é no mais galera. Até o próximo vídeo. Fui. Vai lá Goku. Começa. Merah. Música Obrigado.